Olá a todos do canal, Adriano Araújo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, deixe seu like, aperta o sininho das notificações e também seus comentários que é importantíssimo para o nosso canal, Adriano Araújo, sempre junto e misturado, trazendo os melhores vídeos aqui do nosso canal Bom galera, seu Zezé está muito feliz com a Dona Nena, Dona Nena está muito feliz com o seu Zezé e cada vez mais eles estão muito juntinhos e as pessoas falam para Dona Nena e seu Zezé contar mais um pouco da sua história principalmente a Dona Nena, contar um pouco da sua história, o pessoal quer saber mais sobre a história a Dona Nena, quanto tempo ela ficou casada, se ela casou ou morou junto, quanto tempo ela ficou solteira e o pessoal quer saber sobre a Dona Nena, a história dela íntima, não toda a história, porque tem coisas que a gente não pode contar no Youtube mas alguma história do que ela passou, como foi o último casamento, o namoro, contar também a sua história de criança que muita gente quer saber como foi, quando a pessoa foi criança, quando foi adolescente e a galera pede muito para que Dona Nena faça vídeos e conta um pouquinho da sua história o pessoal nos comentários pedindo e talvez o Ivan Borgatti venha trazer e mostrar a história da Dona Nena e o seu Zezé quando era criança, quando era adolescente Galera, qual a sua opinião? né, será que os inscritos, tá certo? algumas pessoas do canal Ivan Borgatti está certo de pedir mais histórias da Dona Nena e o seu Zezé qual a sua opinião? quero saber a sua opinião abaixo do canal Adriana Araújo, tá certo? Galera, se gostar do meu visual ó só o mel e o pitel, tá certo? gravando aqui esse vídeo aqui pra vocês aqui na praça, né? parei pra gravar esse vídeo especial pra vocês aqui no nosso canal Adriana Araújo deixa o like aperta o sininho para não perder nenhum vídeo do nosso canal Adriana Araújo olha aquele abraço tamo junto e misturado e até o próximo vídeo